A situação é crítica nos cruzeiros atracados em todo o mundo com funcionários a bordo. Pelo menos quatro tripulantes morreram sem conexão com a covid-19 em menos de dez dias, três aparentemente por suicídio. Em Miami, 14 funcionários iniciaram greve de fome para pressionar a companhia Royal Caribbean a levá-los para casa após dois meses no navio. Há 104 cruzeiros tripulados parados em águas dos Estados Unidos. Em meados de março, todos os cruzeiros foram suspensos por tempo indeterminado. Os navios com passageiros conseguiram desembarcar as pessoas após longas negociações, mas os tripulantes que ficaram a bordo permanecem sem uma decisão final. Nesta terça-feira, mais de 60 funcionários do cruzeiro australiano Greg Mortimer, dos quais a maioria testou positivo para coronavírus, desembarcaram em Montevidéu. Os tripulantes vão cumprir uma quarentena em dois hotéis da capital uruguaia.